Oi gente, eu tô de volta, já vou começar o antes diferente no lavatório, olha esse cabelo, essa raiz muito crespo, é um cabelo bem crespo e eu vou começar higienizando o cabelo dela, tá? Muito bem higienizado com o shampoo anti-resíduo da Blue Can, tá? Vou mostrar aí pra vocês, essa é a embalagem, a cor é linda, o cheiro é delicioso, tá? Ele é transparente, ele limpa bem, porém ele não agride os fios, não deixa aquele aspecto de fio super ressecado, que dá a sensação de cabelo mais danificado, ele não causa isso na fibra, tá? Você pode usar ele tranquilamente, eu lavo bastante, lavo de duas a três vezes, tá? Porque eu vou estar utilizando a progressiva Gloss Grego, né? Sem formol da Blue Can também, ó, vou lavar mais uma vez com o shampoo, lavei em média três vezes, tá? De duas a três vezes mesmo, que é o que eu prefiro fazer e recomendo a vocês a fazer, tá? Porque você lavando de duas a três vezes, você tem certeza que o cabelo está bem higienizado, o cabelo dela é muito cheio, tem muito cabelo, gente, de verdade, bastante cabelo, então assim, tem que lavar bem, bem o couro dela, o couro cabeludo, essa parte da nuca E também enxagua muito bem, porque não pode ficar resíduo do shampoo, se não interfere no resultado final, tá? Levei ela pra cadeira, sequei 100%, e tô mostrando pra vocês, pra vocês observarem o antes desse cabelo, ali tá o meu teste de mecha, porque eu sempre faço, sempre falo pra vocês que é importante Essa é a Progressiva Gloss Grego, ela é sem formol, tá, gente? E eu curti demais o resultado que ela deu, tá? Eu achei ela muito top, ela é sem formol, como eu falei pra vocês Tem formulação com ativos probióticos, é rica em nutrientes, tem vitaminas, tem um cheirinho bem agradável, e assim, ela tem ação antioxidante, tem ômega 3, tem ácidos graxos, enzimas benéficas pros fios, tá? É fácil a aplicação, quando a gente começa a aplicar, mexinho por mexinho, o cabelo consegue deslizar bem no pente com a progressiva Eu tomo cuidado pra não melecar demais o couro cabeludo da cliente, tá? No caso aí, ela foi minha modelo, tá? Mas eu digo assim, cliente, porque é o que a gente atende no dia a dia, são clientes Então a gente toma esse cuidado pra não sujar muito o couro, porque é impossível não encostar, vou ser sincera pra vocês É impossível não encostar quando a gente pega um cabelo muito crespo, senão a gente acaba deixando raiz E não é o que a gente quer, a gente não quer deixar aquela sensação de raiz que já começou a crescer, não é mesmo? Então eu aplico bem rente ao couro e utilizo o pente pra ajudar a descer esse produto pras pontas, tá bom? Faça bem esse passo a passo, porque ele é muito importante, principalmente cabelo muito crespo e muito cheio Se fica alguma parte sem produto, não adianta depois você se matar de escovar ou de pranchar Porque ali onde não tem produto não vai alisar Então assim, o primeiro passo, ele é muito importante, tá? Como essa progressiva, ela não é passo único, ela tem um shampoo antes Então assim, o primeiro passo é o shampoo anti-resíduo que requer que limpe bem esses fios, esse couro cabeludo Que prepare bem o cabelo pra receber a progressiva O segundo passo é secar 100% e aplicar mexinha por mexinha o produto, tá? Tome cuidado, gente, nessa hora de aplicar na nuca Porque é uma região onde tem muito cabelo, onde o cabelo é geralmente mais crespo Se você tirar uma mecha muito larga pra aplicar, o meio fica sem Pode ver que aí eu peguei uma mecha larga, mas depois que eu apliquei eu ainda dividi no meio Pra aplicar no meio dessa mecha larga que eu peguei Porque senão eu utilizando pente vai ter pontos que vai ficar sem o produto Então assim, essa parte é muito importante Eu até deixei um pouquinho maior essa parte pra vocês acompanharem comigo como que eu faço a aplicação Pra vocês verem que é um passo muito importante e não pode errar nesse momento, tá? Depois que eu apliquei eu deixei agir uma hora e meia, tá? Porque é um cabelo resistente, é um cabelo muito crespo e eu queria aliso 100% Depois levei pro lavatório, enxaguei 95% desse produto, tá? 95%, abri a parte de trás da nuca dela pra enxaguar bem, senão ali fica acúmulo de resíduo Depois levei ela pra cadeira, tirei o excesso da umidade e vou fazer uma pré-escova Pra facilitar na hora de eu pranchar, tá? Não quer dizer que eu escovona não, o resultado vai ser melhor ou pior Mas é só pra uma questão de alinhamento Pra facilitar na hora de pranchar esses fios, tá? Porque a raiz tá bem crespa e bem comprida, bem grande Ela vem de um processo de alisamento, tá? Ela usou um relaxamento a última vez Então assim, por isso que eu fiz o teste de mecha, escolhi a progressiva adequada Tudo bonitinho, né? Tô usando aí a minha prancha, vocês já sabem Os links da empresa, da marca, da Blue Can Vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vai tá o Instagram, vai tá o site Vai tá tudo bonitinho pra vocês Também vai tá o site da MQ, cupom de desconto da prancha Que são os equipamentos que eu utilizo e recomendo pra vocês Pra conseguir um liso 100% Vai tá também aqui pra vocês o link do meu curso online Tá? Vai tá aqui pra vocês Então olhem na descrição do vídeo, tá? Não tenham preguiça de ler Porque na descrição desse vídeo tá todas as informações que vocês precisam Qualquer dúvida vocês podem mandar comentários Às vezes demora um pouco pra provar pro YouTube liberar Pra eu aceitar o comentário de vocês Mas também vocês podem me seguir lá no Instagram Lá no Instagram eu respondo mais rápido Tá? Então vocês podem me seguir lá Arroba Sheila Gimenez Lá eu tô de prontidão Praticamente 24 horas por dia Respondendo vocês e ajudando vocês lá, tá bom? Eu quero falar pra vocês que essa progressiva Ela pode ser usada em qualquer tipo de cabelos, tá? Pode ser usada em gestante Em crianças acima de 12 anos Gestante acima de 6 meses Com autorização médica, tá gente? Por favor Compatibilidades Ela é compatível com todas as químicas Menos elê, tá? E o teste de mecha Falo pra vocês e reforço Sempre fazer o teste de mecha, tá? Porque ele é nossa guia Ele vai mostrar o resultado Que a gente vai conseguir Se o cabelo suporta passar pela agressão térmica da pranja E se aguenta também Essa questão de alisamento do produto em si, tá bom? Os benefícios é Alinhamento perfeito Brilho espelhado E cabelos lisos Macios Com balanços, tá? O principal alisante delas Que eu sei que vocês vão me perguntar Que vocês sempre perguntam, né? Ela tem um blend de ácidos, tá? Não é um único ácido Ela tem um blend de ácidos Então ali a gente tem O ácido lático Que é extraído da cana-de-açúcar, tá? Tem o glioxílico Carbocisteína Entre outros Que é uma junção Um blend de ácidos, né? Que eu falei pra vocês, tá bom? Eu gostei muito Do resultado Que eu venho Obtendo aqui No meu espaço, tá? Tô utilizando A máscara Ouro branco Que é uma reconstrução Que eu estou assim Apaixonada Pro resultado dessa máscara Ela é excelente Tô usando ela como pós-química E, gente Os produtos são muito top Muito top mesmo E aí Vocês estão vendo, né? Eu não preciso mentir pra vocês A realidade do resultado do cabelo Tá aí Vocês estão vendo comigo Eu sempre trago produtos pra vocês No qual eu testo bastante E que eu vejo que realmente é bom Que tem qualidade Que tem preço justo, né? Que a marca é uma empresa responsável Que responde todo mundo Que tá sempre ali ajudando Essa máscara Ouro branco De reconstrução Ela tem o efeito teia Ela não pesa no fio, tá? Ela não deixa o fio Com um aspecto enrejecido E isso eu gostei demais nela Além do cheiro maravilhoso Que ela tem, tá bom? E ela pode ser usada Em qualquer tipo de cabelo Cabelo que faz progressiva Que faz mechas Coloração Não tem restrição Pra utilizar o tratamento Ouro branco, tá? Ela é excelente E eu recomendo demais Pra vocês Olha só o resultado Do cabelo molhado Bom, se vocês estão Desde o início Vendo esse vídeo Vocês lembram Como que tava esse cabelo E olha só O resultado dele molhado Ou seja Deu um liso Semidefinitivo Ou definitivo Como vocês quiserem chamar Aonde vai crescer Apenas a raiz dela E a gente vai fazendo Os retoques de raiz Gente, olha só Eu fiquei apaixonada O antes tá passando Daí do lado pra vocês Pra vocês lembrarem Como que era A minha modelo Ficou assim Super satisfeita Com o cabelo Ela amou Porque a gente fez Um liso Com balanço Ficou um liso bonito Sabe? E eu fiquei assim Encantada Porque, gente Um produto que alisa Um cabelo crespo Resistente Ele alisa qualquer cabelo Esse vídeo, gente Já tava gravado E eu não sei por que Que não entrou no canal Deu um erro aqui E aí eu tive que subir Esse vídeo de novo Pro canal Então, se Deus quiser Agora Deu tudo certo Já tá aí Vocês estão vendo, né? Agora eu tô secando Com vocês Só no jato de secador Sem fazer escova Sem enganação Sem enrolação Porque comigo não tem isso Eu trago a realidade Do produto pra vocês E só trago O produto bons, né? Eu não fico com essa De trazer produto Meia boca Comigo não tem, gente Todo produto que eu trago Aqui no canal pra vocês São produtos Altamente qualificados Testado por mim Sabe? Muito certinho Porque é o meu nome Que tá em jogo, né? É a minha reputação Que eu estou construindo Aqui com vocês Eu sei que vocês Confiam demais No meu trabalho Então, jamais Iria trazer um produto Que realmente não prestasse Que fosse dar problema Eu gosto de coisa boa Então, tudo que é bom Tem que ser compartilhado Então, eu trouxe pra vocês Aqui o Gloss Grego Sem formal Da Bleekin, tá? A Bleekin tem uma gama De produtos, gente Tem muito produto top Mas, assim Tem progressiva Com derivado de formal Também pra quem gosta Eu não trabalho Com formal, né? Então, eu fiquei Na Gloss Grego Mas, eu já sei Que o derivado de formal Que eles têm A progressiva também É muito boa, gente O pessoal gosta bastante Então, fica a dica Pra vocês E conhecer lá O Instagram da Marco A linha, tá? Que vale super a pena Olha esse cabelo Vocês estão vendo Que ele tá liso Ele tá brilhoso Ela tem um pouquinho De fio branco Mas, deu uma leve amarelada Mas, ela não se incomoda Com isso Mas, olha o brilho Desse cabelo, gente Vocês têm noção? Que brilho maravilhoso Que ficou esse cabelo Eu fiquei apaixonada Já vou pedir pra vocês Se não é inscrito Se inscrever no canal Deixar o like E comentar aqui embaixo Tá bom? Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau